E os serviços não podem ser reduzidos, mas as receitas, infelizmente, com essa crise que vive nos últimos dois anos, ela foi muito reduzida. Então, é um desafio muito grande e aquilo que, tanto eu como o Jefferson, que estamos em Brasília, que é deputado aqui da cidade, tudo aquilo que nós pudermos fazer para colaborar com Sorocaba, com todas as outras cidades, tudo que a gente puder pensar junto, aprovar de leis federais juntos, para que a gente possa, de forma mais rápida possível, tirar o Brasil da crise, os nossos estados, mas principalmente as nossas cidades, que é onde vivem os brasileiros. Então, prefeito, vereadores, agradecer a homenagem e, mais uma vez, deixar não apenas, por enquanto a presidência da Câmara à disposição, mas o meu mandato como deputado federal, que é domiciliado no Rio de Janeiro, mas os deputados federais são deputados do Brasil. e precisam pensar no Brasil como um todo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.